Basta um olhar Ou mesmo um toque No fim da história Eu sempre volto pra você Basta um alô Não mais que isso É sempre assim Eu vou correndo pra te ver Quando um coração está apaixonado Fica cego pro que é certo ou errado Não consegue separar os sentimentos Não se ligue em pensamentos Vive só de uma paixão Amar é mais do que pedir perdão Quem dita a regra é o coração Eu só queria te querer Preciso desse amor Meu abraço quer Teus braços quer você Basta um olhar Ou mesmo um toque No fim da história Eu sempre volto pra você Basta um alô Não mais que isso É sempre assim Eu vou correndo pra te ver Quando um coração está apaixonado Fica cego pro que é certo ou errado Não consegue separar os sentimentos Não se ligue em pensamentos Vivo só de uma paixão Amar é mais do que pedir perdão Quem dita a regra é o coração Quem dita a regra é o coração Eu só queria te querer Preciso desse amor Meu abraço quer Teus braços quer você Amar é você Amar é mais do que pedir perdão Amar é mais do que pedir perdão Amar é mais do que pedir perdão Quem dita a regra é o coração Amar é mais do que pedir perdão Meu abraço quer Teus braços quer você